As penitenciárias de São Paulo foram transformadas no verdadeiro escritório do PCC. O gabinete de organização de toda a facção está lá dentro de penitenciárias do Estado de São Paulo. É uma situação gravíssima, gravíssima, e por isso que a cooperação com o governo federal e ter boa relação com os agentes do governo federal é decisivo para que a gente possa sufocar essa e qualquer outra facção criminosa. É decisivo para que você possa ampliar a proteção das divisas do Estado de São Paulo. Nós temos como plano você ter gabinetes integrados em cada uma das divisas, de forma a cooperar entre os estados, com a Polícia Federal junto, onde os municípios têm guarda municipal nessas divisas, poder ter participação dos municípios, para que a gente possa proteger o nosso Estado de São Paulo do tráfico de drogas, do roubo de cargas, daquilo que passa através das suas divisas. Ainda do plano de segurança público e sistema judiciário, como você vê as relações do governo do Estado com o Ministério Público Estadual e como você pretende trabalhar essa questão? Nós vamos tratar o Ministério Público Estadual com respeito que ele tem que ter um outro poder, respeito e a sua atuação. E também sendo respeitado por um outro poder. Eu fui ministro das relações institucionais do presidente Lula, tinha exatamente a missão de estabelecer a relação do Executivo com os outros poderes, o Congresso Nacional, os outros entes federados, governadores e municípios, o Conselho de Desenvolvimento Econômico Social, estabelecer a relação com órgãos de outros poderes, como o TCU, que é o Legislativo, com todo o Judiciário, com o papel do Ministério da Justiça, a AGU, tinham com isso, é respeitar o papel que os poderes têm, mas também não admitir qualquer tipo de abuso em relação a isso. E eu confio muito nos procuradores, nos funcionários do Ministério Público Estadual porque a gente posta uma relação muito respeitosa.